Esse é o DJ do Na rua, na rua, na rua, na rua, de joia de rádio Cê me avistou do nada Chegou o que está Acho que eu caio na lábia Pedi um paciência Estava na boca Luz Na rua, na rua, na rua, na rua, de joia de rádio